Pessoal, vim aqui no restaurante Quintal Grill com a Dona Neuzy para conferir aquilo que o Claudinei falou hoje à tarde. Mas olha, não é nada aquilo não, viu? É muito melhor. O atendimento aqui é 10 e os pratos aqui são maravilhosos. Nós estamos degustando aqui uma batatinha frita com tilápia. Dá uma olhadinha só. E a cerveja estupidamente gelada. Vamos lá. Dona Neuzy, o que você está achando? Muito bom, viu? Vale a pena. Ambiente maravilhoso, né? Muito bom. Conforto total. Ambientes bem arejados. E é só... O atendimento dos garçãos são ótimos, né? Você pensou, já está na mesa. Parabéns, Claudinei. Deus abençoe. Sucesso para você, né Neuzy? Sucesso mesmo. Recomendo.